Estou vendo que a negritude brasileira está em busca do seu espaço. O povo preto não está mais aceitando qualquer tipo de educação. Nós queremos educação de qualidade e continuada, para que nós possamos disputar todos os espaços de poder. Nós queremos escrever a nossa história e não aceitamos que outrem a escrevam. Nós precisamos de lutar mais um pouco. E por isso nós temos que contar, como estamos contando, com todas as autoridades deste país.